Evangelho do Dia Quarto Domingo do Tempo Comum 3 de Fevereiro de 2019 Evangelho, São Lucas, 4, 20 e 1, 30 Jesus, assim como Elias e Eliseu, não é enviado só aos judeus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 4, 20 e 1, 30 Naquele tempo, entrando Jesus, na sinagoga disse, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto, que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer, que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade eu vos digo que nenhum profeta, é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos, e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, se não a uma viúva, que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naaman, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-no até, ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo, no precipício. Jesus, porém passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da Salvação